Mas já tem gente acampada em frente à abadia de Westminster, em Londres, para assistir a chegada do príncipe William e de Kate Middleton. E a 90 quilômetros da capital britânica também tem festa. O Reino Unido vive os preparativos do casamento real. E na pequena cidade de Buckeboare, na Inglaterra, a comemoração vai ter um gostinho diferente. O orgulho de ver uma antiga moradora se tornar princesa. Kate Middleton honrou as origens e convidou antigos vizinhos para o casamento, como o carteiro, o açougueiro e o dono deste pub. John Haley diz que depois da cerimônia na abadia de Westminster, ele volta ao bar. Vai esticar a festa até o dia amanhecer. Reunir os amigos para celebrar o casamento é o programa mais comum da sexta-feira. Se a casa é pequena, o jeito é partir para os eventos ao ar livre. Vão ser mais de 5 mil festas de rua em todo o país. Mas há quem dispense a TV para ver os noivos de perto. Se der sorte, é claro. Um milhão de pessoas devem acompanhar o casamento ao longo da rota, que vai da abadia de Westminster até o Palácio de Buckham. Faltando três dias para o casamento, já tem gente acampada por aqui. O primeiro da fila é o típico admirador da realeza, coberto com bandeiras da Grã-Bretanha. Ao falar da expectativa, ele imagina o vestido de noiva, o chapéu da rainha, a multidão com bandeiras. Pergunta o que pretende fazer quando o casal sair da abadia de Westminster. John quer apenas dizer uma frase. A princesa Diana estaria orgulhosa neste dia. Diana estaria muito orgulhosa do seu filho, o Prince William e do casamento de Catherine. Ao lado dele há quase dez outras pessoas acampadas, todos britânicos com mais de 50 anos e rodeados por jornalistas. A atrícia conta que chegar cedo, dias antes de um evento da realeza, já virou tradição na família. Há 30 anos, a mãe dela acampou para ver outra noiva, a princesa Diana, bem de perto. Quem duvidava da popularidade da realeza britânica, hoje não tem mais dúvida.